Olá, ouvintes! Hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre o prefeito Ângelo Gilbina, um período que foi muito bom para a nossa cidade. Mas vou falar especificamente de uma das obras que chamava a atenção, a Fonte Conceição. A Fonte Conceição era logo lá, perto do Pontilhão da Fepasa, na época era estreito, foi um dos grandes problemas, um dos entraves para o crescimento de nossa cidade. E, ao lado, o prefeito Ângelo Gilbina consegue, com o ex-prefeito Didi, Benedito da Costa Machado, e a sua esposa Conceição, dona Conceição, uma doação daquele espaço. E ali puxaram a água de uma das nascentes que tem na parte alta lá da cidade. E nós conseguimos, então, inaugurar, em 1968, a Fonte Conceição. Era até bonito de ver todos os carros parando, para encher galões. E, assim, nós tivemos a Fonte Conceição por muito tempo. A Fonte Conceição atendeu a população por muitos e muitos anos. Em 1981, começamos a fazer teste da água, porque a nascente é uma água pura, mas com as plantações, com as herbicidas, pesticidas, muita coisa colocada na terra, acaba afetando os mananciais e apontou-se que a água não seria própria para o consumo. Em 1981, ela foi desativada, Se bem que, logo depois, o prefeito Isaías Hermínio Romano, começa a grande e demorada obra, mas foi importante a obra, que foi a duplicação do pontilhão da Fepassa. Foi um período que nós tivemos que fazer desvios, foram muitos meses aguardando o término da obra. E que a Fonte Conceição aproveitou-se para também ser demolida. Hoje tem um pequeno jardinzinho. Então, a Fonte Conceição foi muito útil do prefeito, desde o prefeito Gilbina, passou pelo Torino e por outros. Assim, só foi demolida porque realmente precisava fechar por água não ser própria e também pela construção, depois, da ampliação do viaduto da Fepassa. São coisas importantes que nós devemos conhecer ou lembrar. O prefeito Gilbina fez uma boa administração. Muitas obras... Por exemplo, hoje foi demolido o antigo hotel municipal, que era uma aspiração da cidade. Muitas vezes nós vimos em jornais convocando pessoas que fizessem um investimento em um hotel. Nós não tínhamos nenhum quase hotel na cidade naquela época. Então, Gilbina fez um hotel e depois sublocou, porque a prefeitura não tinha como manter o hotel. E aí, o hotel municipal passou a se funcionar por muitos anos. Mais recentemente, foi um centro médico, não é? E agora foi demolido para ser construído um outro edifício público para atender toda a população mais próxima ali do terminal. Então, hoje eu falei um pouquinho sobre o prefeito Gilbina, um pouco sobre o hotel e sobre a Fonte Conceição. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto